Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje me deu vontade de fazer aqui mais uma receitinha que eu vi na internet vou usar aquela manga que eu mostrei pra vocês naquele vídeo de comprinhas que eu fiz então vou usar essa manga, vou fazer uma carne grelhada com molho chutney que é um molho indiano, agridoce então vou mostrar os ingredientes pra vocês, nunca fiz essa receita, vai ser a primeira vez então vamos lá comigo me acompanhar pra ver se no final o prato fica realmente gostoso ou não então vamos ver os ingredientes olha gente, eu vou mostrar pra vocês, porque na verdade essa receita aqui eu também vou adaptar, porque tem alguns ingredientes que tá na receita que eu não tenho aqui em casa, então vou usar o que eu tenho e o que eu não tenho vou substituir ou vou deixar sem, tá? então aqui vai uma manga picada, madura picada em cubos no caso eu usei aquela manga que eu falei pra vocês aqui mais ou menos umas 30 gramas de uva passa canela vinagre de vinho eu tô usando vinagre de maçã mesmo, porque eu não tenho de vinho aqui em casa açúcar, aqui mais ou menos umas 70 gramas de açúcar sal a carne aqui que eu vou usar, vou cortar, ela tá um pouco congelada ainda mas vou cortar em partes aqui, porque é muita carne pra mim depois vou temperar e fazer um outro tipo de carne pra um outro almoço canela, não sei se eu já falei, canela em pó cebola picadinha alho picadinho, um dente de alho a mostarda, ele fala uma colher de chá de grãos de mostarda mas eu não tenho grãos de mostarda, vou usar então a mostarda em pasta mesmo vou colocar uma colherinha de chá de mostarda então esses são os ingredientes aqui do nosso almoço de hoje e eu vou então começar a fazer o prato gente, esqueci de falar também que vai o azeite pra gente fazer aqui o refogado das coisas que vai no molho e também a pimenta que eu vou usar aqui a piripiri na receita fala pimenta malagueta mas eu vou usar a minha piripiri que é a pimenta calabresa ou pimenta malagueta também, sei que ela é bem ardida e eu vou usar ela então, tá legal? bom gente, então antes de eu começar o prato aqui o nosso brinde costumeiro aqui aos inscritos do canal aos que estão chegando agora e sejam muito bem-vindos aos que já me acompanham aqui já faz tempo eu agradeço aí pela amizade de vocês que vocês demonstram carinho, que vocês demonstram pra mim então eu faço um brinde aqui pra todos nós e a vocês principalmente hum, eu abri o vinho tinto porque eu vou fazer a carne vermelha, né? então pra acompanhar a carne eu vou fazer o vinho tinto aqui eu abri o vinho tinto outra coisa também eu comprei esse vinho tinto aqui que na verdade antes de eu querer fazer esse molho chutney eu quis fazer um molho madeira pra comer com aquela carne lá e eu acabei que eu comprei esse molho tinto aqui no continente fiz uma compra pela internet aqui chegou ontem à tarde e eu comprei a mandioca pra ver se eu fazia aquele bobó de camarão que eu falei pra vocês naquele vídeo do bobó que eu fiz com abóbora eu falei assim eu vou comprar uma mandioca que eu quero fazer a receita original gente, mas olha o tamanho da mandioca que veio não sei nem se eu vou conseguir descascar essa mandioca aqui que foi muito grande eu achei que fosse vir duas pequenas, né? mas veio grande então eu vou tentar descascar ela, né? e vou usar uma parte pra fazer mais um bobó e vou usar depois também congelada pra fazer ela frita na airfryer depois eu gravo também pra ver se ficou legal fazer ela fritinha na airfryer porque a batata fica uma delícia, né? até salivo mas vamos ver a abóbora aí cozinha a abóbora e frita ela na airfryer pra ver se fica gostosinha também mas depois eu faço e gravo pra vocês gente, falei, falei, falei tava desligada a câmera brincadeira uma coisa dessa? bom, coloquei o alho aqui porque o alho é a primeira coisa que eu gosto pra refogar antes de começar todos os pratos todos os temperos, né? então agora que o alho já refogou porque eu tava conversando com vocês e acabei que desligou a câmera e eu não vi ai, que bronca que eu tenho disso, viu? tá dando pra ver legal aí? tá, né? acho que tá boa essa posição aqui da panela então, tava falando, gente que eu gosto muito que tem uma inscrita que chegou nova aqui no canal e que falou que o meu canal é bom porque ela também é sozinha e acaba sendo bom porque ela tem ideias aí pra cozinhar pra ela também tem vontade de viajar e como eu sou sozinha, né? então vai ser bom aí porque porque eu dou ideias pra ela de como viajar como fazer comidas aí pouca comida ou congelar utilizar ideias aí pra viver sozinha mesmo, né? e outra coisa também como essa agora é essa época aí que não tá podendo viajar eu tenho viajado muito na cozinha, né? deixa eu só colocar as coisas aqui que eu não consigo muito falar e fazer ao mesmo tempo senão eu acabo meio perdendo então agora, gente a gente vai juntar aqui o vinagre o açúcar e os outros ingredientes a uva passa a pimenta malagueta então ele fala aqui uma pimenta inteira malagueta mas como eu não tenho vou colocar aqui mais ou menos essa quantidade aqui de pimenta que vai dar uma pimenta inteira fresca, né? a pimenta depois a gente vai colocar aqui a manga você vê que é bem fácil também, né gente? não tem nada de complicado e vamos deixar refogar essa manga aqui até ela virar então aqui o nosso chutney a canela também aqui que nós vamos colocar que é meia colher de café meia colher de café meia colher de café de canela mais ou menos essa quantidade aqui porque essa colher aqui é de chá então a canela o sal uma pitada de sal, né gente? então mais ou menos essa quantidade aqui de sal, ó tá? o sal e por último a hora que estiver quase pronto a gente vai colocar a mostarda bom, eu não sei vocês, né? eu adoro essas comidas agridoces aqui então, aí eu tava falando, né gente? que eu tenho viajado bastante na cozinha, né? tenho visto receitas e eu faço ontem eu fiz um pudim de leite condensado aqui no air fryer ainda bem que eu não gravei porque não deu muito certo, sabe? ele acabou pegando a calda de baixo ficou um pudim escuro mas eu não vou desistir na hora que eu acertar a receita eu gravo pra vocês, tá? então, e eu tenho tomar eu tenho, como eu tava falando tenho viajado bastante aqui na cozinha feita aqui, é, bastante receitas e acaba engordando mas o que eu tenho percebido também que eu tenho uma balancinha aqui que eu uso pra pesar e o que eu percebi é que o vinho infelizmente o vinho ele acaba também retendo a hidratação o líquido do corpo e aí a gente fica com mais dificuldade então pra emagrecer então o vinho infelizmente é um fator aí que eu vou ter que diminuir apesar de eu gostar demais aí, como eu gosto de comer eu gosto também do vinho então vou tentar diminuir um pouco também a minha quantidade de vinho pra ver se eu consigo emagrecer de novo porque eu já engordei, né? essa brincadeira de ficar cozinhando em casa, né? mas hoje pode, né? hoje é dia de cozinhar com a Malu então podemos tomar nosso vinhozinho então, gente, só você vê que ele vai ficando meio escuro tem uma receita que ele é feito com é... vou diminuir um pouquinho o fogo aqui porque já tá muito alto o fogo, tá? tem uma receita que ele é feito com açúcar mascavo mas como eu não tinha eu achei essa receita aqui que era com açúcar comum então vamos deixar de fazer as coisas só porque não tem o ingrediente, né, gente? vamos adaptar e ser feliz do mesmo jeito eu tenho certeza que vai ficar gostoso também esse chutney aqui inclusive também a receita é feita também com a cebola roxa mas também tá tudo bem vamos fazer com a cebola branca mesmo eu vou deixar ele refogando aqui um pouquinho e quando eu estiver no ponto eu venho mostrar pra vocês, tá? olha, gente, como tá ficando ah, essa receita aqui eu refoguei com azeite de oliva mas a receita que tá que eu peguei ali na internet fala que é pra usar óleo de amendoim ou no caso você também pode usar manteiga como eu não lembrei da manteiga aqui na hora acabei usando azeite de oliva eu vou fazer o bife, então grelhadinho na manteiga pra dar um saborzinho diferenciado aí no bife também olha que bonito que tá ficando esse chutney aqui não tá perdendo em nada aí pras fotos que eu vi na internet viu, modesta parte tô até salivando aqui olha que bonito que tá gente ai, que delícia vamos deixar ele apurar um pouquinho mais olha, a nossa carne vai ser só temperada então aqui no sal vou fazer só dois bifinhos porque eu não só pra almoço, né então não vou fazer muito não então eu vou temperar só com sal e pimenta e já vou temperar todos porque eu já vou guardar pra fazer a próxima receita, né então já vou deixar ele guardado temperado porque uma vez que você descongela a carne você não pode congelar de novo, né aí viramos ele aqui para temperar o outro lado, ó vê que tá congelado ainda, né mas eu vou temperar ele assim mesmo daqui a pouco ele já descongela e a gente já pode refogar então aqui sal e pimenta e depois fazemos ele grelhado então na mantequilha gente, aprendi também aqui olha, pra grelhar o nosso bife nós vamos colocar uma colher então de manteiga e vamos colocar no fiozinho de óleo pra não queimar a manteiga aprendi com o com o chefe Jacquin aquele chefe francês eu tenho assistido aquele aquele como chama? aquele programa no YouTube é... pesadelo na cozinha então ele mostra que toda vez que você vai fazer algum grelhado na manteiga você joga um fiozinho de óleo pra não queimar a manteiga então também tô aprendendo lá com ele algumas dicas culinárias então vou fazer assim daqui a pouquinho a gente já vai começar a grelhar nosso bife pra comer com o nosso molho olha que bonito que tá esse molho gente, olha isso ó tá quase no ponto já, olha que beleza ó já provei o sabor já tá tudo no ponto aqui tô só esperando ele dar mais uma uma cozida não mais uma apurada no molho pra já desligar e já grelharmos o nosso nosso bife então a carne que eu tô usando é a carne vitela que eu compro aqui em Portugal eu compro ali no mini preço é bem macia não tem gordura bem limpinha então sempre quando eu compro carne vermelha eu compro essa carninha de vitela aqui eu acho que essa vitela não é a mesma vitela que a gente fala que é o filhote do boi não sei não pesquisei mas sempre quando eu compro eu compro essa carne de vitela tanto pra bife quanto pra carne picadinha quanto também pra carne moída que aqui chama carne picada então eu compro sempre essa carne aqui que é a melhor carne que tem né eu acho que ela deve ser meio perto ali do filé mignon do Brasil alguma coisa assim e não é caro eu pago o que eu acho que 8 euros o quilo 9 euros o quilo pra mim gente é pouco né eu compro o que 400, 500 gramas aí de carne dá pra muitos almoços dá pra no mínimo 3 vezes de comida aí né então não acho caro não acho que tá tá um preço legal aqui pro pra qualidade da carne né então gente agora que já tá quase no ponto aqui o molho a gente era pra colocar aqui a nossa mostarda em grão era uma colherinha de mostarda em grão aqui mas como eu não tenho nós vamos colocar a nossa mostardinha aqui em molho mesmo né um molho de mostarda e vai ficar gostoso do mesmo jeito mesmo porque também eu não gosto de muita mostarda porque essa mostarda aqui que nós temos em Portugal parece que ela tem um pouco de gosto de cominho e eu não gosto muito de cominho sabe que nem o curry mesmo que eu comprei um curry ali no mini preço eu acabo que nem tô usando ele porque ele tem muito cominho e eu não gosto de cominho um pouquinho ainda tudo bem mas por exemplo no curry quando eu uso ele que é esse daqui ó eu acabo que fica mais gosto de cominho do que de outra coisa então pode ver que ele tá até cheio ainda eu não tenho usado muito eu vou comprar depois só o açafrão e vou usar o açafrão no lugar desse curry porque tá muito ou então eu vou fazer o meu próprio curry e tirar o cominho né tirar colocar menos cominho ou não colocar cominho já que eu não gosto né até comprei já nem tinha visto o que eu comprei ó já tenho aqui só o açafrão ó comprei olha tanta coisa que eu vou comprando que depois nem sei que eu tenho então eu acabo vou usar ele no lugar do do curry aquele curry que eu tenho ali por causa que esse aqui não tenho cominho é só o açafrão e assim a gente vai adaptando né gente ó o paladar da gente pra não ficar também presa em receita já que se é uma coisa que você não gosta né olha gente o ponto então do chutney é esse daqui eu não sei se fala chutney ou chutney mas de qualquer forma o ponto é esse daqui ó ele fica mesmo uns pedaços de manga mas eu vou deixar apurar ainda mais um pouquinho pra ele ficar mais molho ainda pra eu poder congelar e ter a certeza de que ele vai ter uma durabilidade boa né vamos ver como é que ficou com a mostarda humm gente esse molho ficou o ó de gostoso viu eu acho que eu falei errado eu falei que o filé mignon que é a vitela mas não é eu acho que é o bife da vazia que é que é parecido com o filé mignon não sei quem souber deixa o comentário aqui abaixo que eu nunca sei qual as cortes de carne aqui em Portugal são diferentes dos cortes de carne do Brasil então aqui você não acha filé mignon você acha essa bife da vazia e acha esse vitela aqui né então eu sempre compro esse porque é o que tem aqui no mini preço e é uma carne que eu gosto que eu acho que é bem carne de primeira mesmo né aí eu não sei qual carne que equivale o filé mignon deixa aqui abaixo você sabe aí se esse bife da vazia ou se esse vitela mesmo que equivale ao nosso filé mignon de lá do Brasil bom gente esse é o ponto então do chutney ó ele tá meio descolando já da panela tá vendo então esse é o ponto fica mesmo uns pedacinhos de manga pelo que eu tenho visto aí nas fotos e agora a gente reserva porque esse molho a gente come frio tá então a gente serve junto com a carne mas a gente serve fria outra coisa que eu vou falar eu gosto de carne bem passada gente então eu vou fazer o meu bife bem passado mas é claro que todas as receitas aí que falam de carne é servido ao ponto né então se você gosta de carne ao ponto ou carne sangrenta faça do seu jeito porque é o seu gosto eu gosto de carne bem passadinha então vou fazer o meu bife bem passado e agora eu vou deixar então aqui do lado reservado o nosso molho e vou passar então aqui a nossa panela pra grelhar então a nossa carne e fazer o nosso almoço que já são quase duas horas da tarde ó nossa eu falando com vocês aqui não vi que a manteiga tava queimando mas ela só ficou moreninha gente não chegou a queimar vai ficar gostoso do mesmo jeito um errinho aqui outro errinho ali não vai fazer a diferença né gente olha isso daqui como ficou tá com jeito de tá muito gostoso agora eu vou cortar essa carne aqui e vou provar o prato pra dizer se está aprovado ou não esse molho chutney que eu fiz com essa carne grelhada aqui tá olha que bonito hum bom gente então chegou a hora mais gostosa que é a hora de deixar vocês aí com água na boca eu particularmente quando assisto esses vídeos fico doente né e provar já cortei aqui olha a carne ficou bem bem passadinha ó tá vendo e nós vamos provar então agora pra ver se ficou gostoso eu tô até enrolando a língua aqui se ficou gostoso então com esse molho chutney ele não está totalmente frio ainda mas eu não vou resistir esperar até esfriar né gente então vou comer já e vamos lá provar pra ver se tá aprovado ou não hum gente que delicioso hum a carne é bem macia o molho ficou bem agridoce mesmo e bastante pimentinha tá uma delícia bem sabor indiano mas eu acho que eu vou me divertir na Índia quando eu for lá se Deus quiser ainda vou conhecer lá hum hum gente maravilhoso bom então vou almoçar agora eu tô morrendo de fome espero que vocês tenham gostado aí da nossa receitinha do nosso molho chutney com carne grelhada na manteiga se gostou ah esqueci de falar eu coloquei um pouquinho de vinho tinto na carne também porque como o molho como a manteiga começou a dar uma queimadinha e pra não queimar a manteiga acabei e não tava ainda cozido o bife acabei jogando um pouquinho de molho de vinho tinto ficou uma delícia também bom se você gostou do vídeo então deixa aquele like aqui pra fortalecer o canal e eu espero vocês aí em mais vídeos vai ter bastante vídeo de receita gente porque eu não tenho saído nessa semana que eu tô esperando umas encomendas também não vou poder caminhar muito aí pra longe de casa então são lugares que vocês já conhecem então eu acabo que não vou filmar bom eu deixo um grande abraço pra você espero vocês aí mais vídeos ainda aqui no canal tchau gente bom dia pra vocês tchau 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 tchau